Este aqui é o JBL Tour One M2, ele que é simplesmente o top modelo de headphone da JBL, considerado inclusive uma ameaça de peso para um concorrente chamado Sony XM5. Nos últimos 4 meses eu fui colhendo muitos comentários para eu trazer o review deste headphone aqui para o canal. Como sempre, antes de trazer todas as análises, eu faço o teste bem aprofundado, que vai muito além do que fazer apenas um unboxing, um teste superficial de duas ou três músicas, um teste superficial com cancelamento de ruído ativo. Todas as análises de fones de ouvido aqui no canal são cuidadosamente planejadas e executadas para trazer a informação mais completa. Nossa análise é baseada em todos esses pilares que estão aparecendo aqui ao lado. Para quem não me conhece, meu nome é William, este é o Lado Tech, um dos meus canais aqui no YouTube, onde eu trago análises bem aprofundadas, detalhadas para quem quer comprar um produto de tecnologia. Por isso aqui acaba sendo uma das melhores opções para você sempre voltar quando quiser comprar um novo dispositivo TEC. Você pode também inscrever, se ativar as notificações e aqui abaixo do vídeo eu sempre deixo links confiáveis. Se você achar que este meu trabalho te ajudou de alguma forma e quiser retribuir, comprando por estes links você ajuda demais o nosso trabalho a continuar aqui no YouTube. Muito obrigado. O que vem na caixa? Um par de fones, um estojo para transporte, um cabo de áudio 3.5mm, um adaptador de voo, um cabo de recarga USB-C, um certificado de garantia e um guia de início rápido. Sobre design e construção, o Volta BL Tour One M2 está na categoria de Headphone Over Ear. Eles recebem justamente este nome porque ao colocar o fone na cabeça, ele basicamente cobre toda a orelha. Isso porque a área interna ali da concha, ela é uma área maior do que, por exemplo, os fones On Ears, aqueles mais redondinhos. Isso tem alguns benefícios, principalmente na questão de conforto, que eu vou comentar já já. Ele é um fone que pesa 278 gramas, isso porque em sua construção, ela é basicamente 90% em plástico. E isso não é um problema, tá gente? O pessoal fala, não, eu gostaria de fone de metal, porque fones de plástico não são muito bons. Ser de plástico ou não, não tem nada a ver com a qualidade do fone de ouvido em sua construção. Até porque aqui estamos falando de um acabamento realmente top de linha, diferenciado, premium, assim como o preço, né? Porque na verdade é o que eu esperava já desta linha de fones. Eu posso afirmar sem medo que este aqui é o Headphone da JBL mais bonito que eu peguei em mãos e ponto final. Ele tem um design dobrável sendo muito interessante, inclusive para que você sempre coloque dentro do case e consiga levar para qualquer lugar. E aliás, muito bem protegido, porque o case que acompanha aqui o JBL Tour One M2 é um case bem bacana. Este aqui é um fone também que numa possível manutenção futura, você pode realizar a troca tranquilamente dos earpads. Os headphones são bem conhecidos por terem a maioria dos recursos na palma da mão. Além de ter os recursos dos botões físicos, por exemplo, abaixo da concha direita, você ter o botão de liga e desliga, que inclusive é o mesmo botão para apareamento Bluetooth, volume mais, volume menos, saída de áudio 3.5mm. Na parte externa da concha você também tem funções por toque. Na concha esquerda tem o botão para controle de ANC, modo ambiente, talk through e tudo mais. E a entrada USB-C para carregamento. Você pode deixar as funções, os botões e também do botão por toque aqui personalizadas através do aplicativo JBL Headphones. Aqui no controle por gestos, você pareia o seu dispositivo, desce um pouquinho em controle de gestos. Você pode configurar o botão de ação para algumas funções, no caso aqui está configurado para o seu ambiente. E o painel tátil, que é o botão por toque aqui do lado direito, você pode usar alguns gestos personalizados. No caso aqui está para reprodução e controle de assistente de voz, mas você pode, por exemplo, desativar se você não quiser. Então toque uma vez, se você aperta play e pausa, toque duplo vai para a faixa seguinte, toque triplo para a faixa anterior, tocar e manter para falar, por exemplo, com o seu assistente de voz. Sobre conforto e fixação, por ele ser um headphone over ear, ele simplesmente abraça aqui as nossas orelhas, inclusive sendo um fone perfeito para quem usa óculos, porque não tem nenhum tipo de pressão sobre a orelha, que depois acaba pressionando a haste do óculos, causando aí um desconforto desnecessário. Só que este fone ainda acaba tendo maior conforto, principalmente por conta da densidade que foi utilizada nas espumas e no tecido da concha. Uma coisa que nós costumamos medir o conforto de um headphone é de acordo com aquele efeito memória popularmente conhecido. Quando você pressiona ali a concha, você percebe que demora para voltar a seu formato original. Ah, e na parte interna do arco também existe esse mesmo material de baixa densidade para que você tenha menos pressão aqui na cabeça. O conforto ainda fica melhor porque você tem diversos ajustes. O primeiro, que é mais comum, e isso não é um diferencialzão, você pode aumentar ou diminuir a altura do fone através do arco. Só que este fone também tem ajustes horizontais nas conchas, permitindo que se adapte certinho ali a angulação da sua orelha. Infelizmente, a família italiana tem a orelha um pouquinho maior. Então, para mim, isso é muito bom. Além disso, por este fone ser dobrável, acaba ajudando também na inclinação vertical. Todos esses ajustes fazem com que o JBL Tour One M2 abrace perfeitamente aí a sua cabeça. Sobre questão de conexões, ele tem a conexão Bluetooth 5.3, que traz aqui alguns benefícios interessantes sobre estabilidade de conexão, economia de bateria por conta do Bluetooth Low Energy. Só que também existe um benefício bem interessante, estamos falando da baixa latência. Apesar deste aqui não ser um fone considerado gamer, para quem não sabe, os fones considerados gamer não usam conexão Bluetooth, mas sim aqueles dongle Wi-Fi de 2.4 GHz para não ter atraso. Mas, mesmo assim, o JBL Tour One M2, ele acaba cumprindo até bem o papel, abrindo e fechando parênteses, não indicado para os gamers profissionais, beleza? Fiquem com o teste rápido que eu fiz. Para testar a latência do áudio, eu vou pegar aqui o fone de ouvido e colocar encostado ao microfone, beleza? Ele está até invadindo um pouco aqui a parte da câmera, está vendo? E os testes que vocês conferiram de latência agora no jogo, eu vim aqui no modo de áudio inteligente e ativei o modo vídeo. O modo vídeo faz com que o celular ative, mande um áudio com menor qualidade, priorizando o sincronismo. E aí você tem um áudio melhor sincronizado. E quando você for ouvir música, você faz o inverso. Como o objetivo é ter a melhor qualidade sonora, você volta aqui para o modo áudio. Ele é um fone que tem conexão multipontos, você pode conectar até dois dispositivos ao mesmo tempo. Também tem saída de 3.5mm, conforme vocês já conferiram. Ah, William, mas para que eu vou usar 3.5mm no fone Bluetooth? Para quem tem dúvidas, é compatível sim com dispositivos Apple. Inclusive, é um bom concorrente para o headphone da Apple, que custa aí quatro vezes mais. E aí, como todo mundo já sabe, os modelos mais novos de headphone já não têm os cartões SD. Este fone aqui passou nos testes que eu sempre faço, que é uma distância de aproximadamente 15 metros do meu home office até lá no spa, a área gourmet da minha casa. Funcionou perfeitamente em vão livre. Área interna, aproximadamente 8 a 10 metros de conexão estável. Aqui é o que todo mundo quer saber. Vale a pena pagar esse preço pela qualidade de áudio que o JBL Tour One M2 entrega? Certamente você não deve comprar um fone só por conta das especificações técnicas, mas eu sei que tem pessoas aqui um pouco mais curiosas e querem saber. Ele tem o driver de 40mm, o que não quer dizer muita coisa no final das contas, porque tem muito mais coisas que impactam na qualidade de som. Você tem aqui os dois codecs mais populares do mercado, um padrão com menor compressão, de alta definição a AC e USB-C. Frequências 10 Hz a 40 kHz, uma régua de extensão bem mais ampla do que a grande maioria dos fones e também de todos os fones JBL apresentados até aqui. Ah, William, mas a maioria dos humanos ouvem de 20 Hz a 20 kHz. Eu sei disso. Pense comigo, se você tem uma extensão de frequências maior, você não concorda que a qualidade nessas extremidades acaba sendo maior também? Pode parecer que não faz sentido, mas faz sentido sim. Isso eu verifiquei na prática. Eu peguei diversos outros fones que eu tenho aqui e a quantidade de detalhes que eu tenho nas extremidades realmente é maior aqui com o JBL Tour One M2. A impedância 32 ohms, sensibilidade de 117 dB, isso significa na prática que esse fone aqui tem um volume interessante e eu verifiquei que sim, tem um volume bem interessante. Inclusive, já vou abrir parênteses aqui, interrompendo para uma notícia de última hora. É o seguinte, muitas pessoas reclamam que os fones JBL são baixos. O que as pessoas não sabem é que muitas vezes esse volume é limitado pelo celular. Se liga aqui, estão nas configurações do JBL Tour One M2 e existe aqui no Android uma opção chamada volume absoluto. O que você precisa fazer é só desabilitar o volume absoluto que você vai ver na prática o aumento do volume aqui do seu fone de ouvido. Mas eu preciso trazer um recadinho importante para vocês aqui. Tomem cuidado para não ouvir músicas muito alto com headphones. Muitas pessoas estão dizendo que os fones estão baixos, mas na verdade é a sensibilidade auditiva do cidadão, da cidadã, que está indo para a casa de chapéu, porque estão ouvindo músicas tão alto com fone que já perderam até sensibilidade de algumas frequências. Leve-se a sério, tá? E meus testes aqui, mais do que 70% sem o volume absoluto ficou já muito, muito bom. Acima de 80%, para quem está com a sensibilidade auditiva em dia, já começa a sentir um incômodo ouvindo aí cerca de uma, duas músicas, principalmente se forem músicas mais batidas. Esse fone aqui apresenta um volume muito bom sim. Só que faltou dizer também que esse fone tem uma assinatura da JBL chamada JBL Legendary Pro Audio Sound. Difícil de pronunciar, né? Mas de forma simplificada, é a melhor assinatura de áudio que você vai ter em fone JBL. Inclusive, uma das partes de teste de áudio que eu faço com os fones aqui são exatamente para ouvir as frequências médias e agudas ao mesmo tempo, para ver se não existe uma briga frenética de frequências que acaba embolando o som. E com o JBL Tour 1 M2, tem muitos detalhes em algumas músicas que nós não conseguimos ouvir em fones intermediários. Em volumes mais altos, principalmente quando estamos ouvindo ali guitarras de sortidas, né? Que é o famoso Rock'n'Roll. Abrindo e fechando parênteses, um dos melhores álbuns do mundo, com a melhor masterização do mundo, do Metallica, né? O álbum Black. Ele deu conta do recado tranquilamente, sem distorções. Só que além desse fone já entregar uma boa qualidade como padrão, ele tem um recurso que eu conheci lá atrás quando eu testei o intraauricular Tour 1. Estou confundindo o nome. O Tour Pro 2. Já testei tantos fones aqui que eu já estou confundindo os modelos. O Tour Pro 2. Que é o recurso chamado Personify 2.0. Esse aqui é um recurso muito bacana. Do aplicativo JBL Headphones, você tem um recurso chamado Personify que está aqui acima. Esse recurso, ele faz uma leitura, né? É um teste, na verdade, em conjunto que você vai fazer. Você vai colocar novo teste, recomeçar o teste, iniciar. Você precisa estar em um ambiente bem silencioso. E ele vai fazer a leitura, e apresentar algumas faixas de frequências nos seus ouvidos. Eu já fiz aqui os meus testes. Inclusive, tem um relatório. Ele te gera um relatório para te dizer aí as deficiências que você tem no ouvido esquerdo e no ouvido direito. E aqui, através do gráfico, você consegue ver as compensações que ele fez, tanto para mais quanto para menos, de diferentes frequências. E isso realmente muda o jogo. Quando você ativa o Personify, você tem uma percepção diferente da qualidade sonora e da equalização que você tinha como padrão do fone. Sem contar que você pode, ainda depois, juntamente com o Personify, ir no equalizador e ainda ajustar, trazer mais graves, mais agudos, ou tirar um pouco do agudo de acordo com o seu gosto. A qualidade de som deste fone é realmente notável, mas o ANC ainda está um ponto acima de destaque no mercado. A qualidade do ANC, do Votabelle Tour One M2, é realmente diferenciada. Eu fiz muitos, mas muitos testes, inclusive o primeiro teste que eu fiz de ANC com este fone aqui foi na Academia de Balé da Minha Filha. E lá são basicamente quatro ou cinco salas tendo aulas ao mesmo tempo. E quando eu ativei o ANC deste carinha aqui, e realmente eu tive uma sensação de quietude, um silêncio muito, mas tão confortável, que eu falei, caraca, eu já tinha testado outros fones nesse mesmo ambiente e nenhum entregou a qualidade, a efetividade do ANC do JBL Tour One M2. Inclusive, eu não sei se a pessoa que me perguntou isso no canal recentemente, sobre a questão qual seria o melhor fone com ANC até mais ou menos uns R$ 1.500, R$ 1.600. Essa pessoa iria fazer uma viagem bem longa e não queria ouvir o barulho do motor do avião. Nesta faixa de preço, realmente, este aqui é uma ótima opção. Aqui no aplicativo do JBL, você inclusive vê de imediato algumas opções do ANC. Como disse no início, você pode mudar o ANC aqui pelo fone. Também você aperta uma vez, agora foi para o Ambient Aware, você pode conferir aqui no aplicativo. Apertando mais uma vez, volta para o ANC ou apertando duas vezes, ele vai para a opção Talk Through. Beleza? Só que aqui abaixo, você tem a opção de ativar a voz inteligente. Com a voz inteligente ativo, quando você começa a falar, automaticamente, o fone muda para o modo Talk Through, que é baixar para quase zero todas as mídias que estiverem tocando uma música de fundo e ativar os microfones externos para que você consiga conversar com uma pessoa e ouvi-la melhor sem precisar tirar os headphones da sua cabeça. Isso é muito, muito legal mesmo. E, por exemplo, se eu ficar 5 segundos sem falar, ele volta ao ANC, que é o estado anterior. Quer ver? Está vendo? Já voltou para o ANC. Aqui no ANC, ainda você pode personalizar e este fone funciona muito bem o ANC adaptável, que é a opção de você fazer o quê? Olha, eu quero que ele ajuste automaticamente o nível de cancelamento de ruído ativo de acordo com o ruído do ambiente. Então, se você desativar, você precisa ajustar manualmente o nível de ANC. Com o ANC adaptável, ele faz a leitura através dos microfones, que inclusive ele tem muitos microfones, são 7 microfones e desses 7 microfones, 4 são somente para o ANC. Então, é uma sensibilidade bem interessante. A compensação de fugas é legal também para verificar o estado, se existe uma fuga de áudio aqui para fazer uma compensação. Então, este conjunto faz com que o ANC funcione muito, mas muito, e vou reforçar, mas muito bem. Se o ANC é um dos top itens para você escolher o fone, este aqui é uma ótima opção. Sobre bateria, com o ANC desligado até 50 horas e por conta desse ANC realmente bom, você acaba perdendo quase metade da autonomia se você sempre utilizar o ANC ativo. E de acordo com os meus testes, como eu disse lá no início, eu estou utilizando este fone aqui há 10 dias e eu coloquei para carregar apenas uma vez. Ou seja, é um fone que na prática cumpre o que a fabricante divulga. Tem carregamento por USB-C e o tempo total de carga dele fica aproximadamente entre 1 hora e meia e 2 horas. Sobre a qualidade do microfone, confira este teste prático. E esta é a qualidade de áudio se você for usar o microfone do JBL Tour One M2 conectado via Bluetooth. Faltou trazer todas as informações do aplicativo, os recursos, que aqui tem bastante recursos mesmo. Bom, já mostrei aqui os recursos de ANC, já mostrei o Personify, mostrei por cima o equalizador, mas você pode utilizar as configurações pré-estabelecidas do fone ou criar uma equalização personalizada. Equalização de volume baixo, só que é legal para você manter ainda melhor as frequências quando o volume está baixo. O som espacial para filme, música e jogo funciona muito bem, principalmente em jogo. Eu confesso que eu não gosto de ouvir músicas com som espacial, mas isso é apenas um gosto pessoal mesmo. Para filmes e jogos funciona muito mais, muito bem. Mostrei os gestos, voz inteligente mostrei também quando eu falei sobre o ANC, o Voice Aware, a possibilidade de você ouvir sua própria voz durante as ligações. Sobre o modo áudio e vídeo já mostrei para vocês também lá na questão dos testes. O modo Silent Now é basicamente para você ter alguns minutos de paz, você configura a quantidade de minutos, a duração e se você quer um alarme que toca para te lembrar. Reproduzir e pausar automaticamente, muito legal quando você tira o fone do ouvido ele pausa. A amplificação do som pessoal funciona mais ou menos como o Ambientes Aware, mas você pode controlar o ganho do que você ouve no ambiente. O assistente de voz, eu deixei aqui o dispositivo Amazon. Comando por voz, você pode selecionar o idioma, então fique tranquilo, fique tranquila se por exemplo o seu JBL Tour One M2 falar em português, tá? É porque aqui tem a opção sim, beleza? Voltando aqui, você tem a opção de controle de volume máximo, veja inclusive se isso também não está ativo, se você achou que o seu fone está baixo, mais uma vez, tome muito cuidado para ouvir músicas com volume muito alto. Desligar automaticamente para poupar bateria, quando ele verificar que existe uma quantidade de tempo inativo, ele desliga para economizar bateria. E aí, a opção de suporte. E aí, William, vale a pena comprar o JBL Tour One M2 ou não? Eu quero trazer dois pontos de vista, um é totalmente pessoal, esse aqui, a partir de hoje, vai substituir o meu antigo JBL Live 770NC, que era o meu headphone de uso pessoal até então. Ele é superior em basicamente todos os quesitos que eu considero mais importantes na hora de escolher um fone de ouvido, qualidade de som e ANC. Apesar de eu passar bastante tempo aqui no meu escritório, eu tenho crianças em casa, muitas vezes eles estão brincando lá no spa, estão ali no espaço se divertindo, jogando bola, levo meus filhos, por exemplo, para jogar futebol, levo minha filha para a academia de balé. No futebol do meu filho, até eu consigo assistir e interagir com ele, mas por exemplo, no balé, ela fica numa sala que eu não tenho acesso a esta sala. Então eu fico ali estudando, muitas vezes trabalhando e o barulho na academia é realmente alto. Até eu encontrar uma outra opção melhor, e eu vou sempre trazer aqui para vocês com total transparência, quando eu mudar de um fone para outro, ele vai ser o meu fone pessoal e ponto final. Sobre perspectiva de mercado, acho que o primeiro ponto é dizer o seguinte, ele não é um fone para todo mundo, primeiro por conta do preço, realmente ele é um fone relativamente caro, na verdade, tudo que é de tecnologia aqui no Brasil, é mais caro do que em outros países, principalmente os países dolarizados. Se por um lado o preço é um fator de corte para muitas pessoas, eu acredito que neste vídeo eu esteja falando, por exemplo, para pessoas que sabem mais o que querem sobre relação ao áudio. E neste ponto, eu posso dizer que ele é um forte concorrente ao Sony XM5. Se levarmos em consideração que ele é mais barato do que o XM5, temos aqui uma relação custo-benefício até melhor. Se você achar que este meu trabalho vale sua confiança, abaixo do vídeo tem links também para você comprar este fone e inclusive um dos links é onde eu comprei. No dia da compra eu encontrei na Amazon um anúncio mais barato do que no Mercado Livre, mas de repente no dia que você está assistindo podem ter melhores opções no Mercado Livre. Por isso que aqui abaixo eu vou deixar o link que eu comprei na Amazon e também de vendedores que eu já fiz filtros confiáveis no Mercado Livre. Vendedores que têm boa reputação e vai te vender um JBL original. Não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo também. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!